O Bahia jamais venceu o Inter pelo brasileiro em Porto Alegre. Mexe na bola o Inter! Começa a partida, começam as emoções da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro para a Internacional e Bahia no Beira Rio. Damião vem buscar jogo. Esse é o D'Alessandro, Gilberto já correu lá na frente, lançamento na direção dele. O ataque é do Inter. Aí o Leandro Damião. Ele cortou bonito, o Damião chamou para o pé esquerdo, ele finaliza e erra o alvo. Aí o Kleber. Ele tenta embaixo o D'Alessandro, que finaliza a lomba, soltou para o Gilberto. É aqui! Gol! Gilberto do Internacional! Oito minutos de jogo no primeiro tempo. A festa é colorada em Porto Alegre. D'Alessandro abriu para o Kleber, recebeu e finalizou. O lomba fez uma grande defesa, só que o Gilberto estava sozinho. Ele empurrou para a rede. Os jogadores do Bahia reclamaram uma posição irregular, uma condição de impedimento do Gilberto, que colocou na rede, marcando o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. A festa com o Damião e o Inter na frente. Internacional um, Bahia zero. Outra vez o Lulinha. É para o Júnior, condição legal. O Júnior finaliza e o Muriel pega. Na segunda finalização do Bahia, Júnior exigiu ali um trabalhinho do Muriel. Fael na frente dele. Dodô também. D'Alessandro levou para o fundo. Boa jogada. Fael já ficou. Cruzamento do D'Alessandro. A bola passou. D'Alião! Marcelo Lomba fechou ali. O D'Alião ficou bravo com a marcação de Paulo César Oliveira. E o Inter tem escanteio. Um grande lance de D'Alessandro. A bola passou do Gilberto. Damião conseguiu o toque de cabeça. E o Fabinho estava com o braço com as duas mãos à frente da bola. Foi pênalti, Batista. Me pareceu que sim. Apesar da bola ficar um pouco escondida, me pareceu também que foi interceptado pelos braços. A gente está revendo pela câmera atrás do gol. Claramente o Fabinho interceptou com os braços. Agora sem dúvida nenhuma foi com os braços. D'Alessandro tentou a devolução no Ney. Ney brigou pela bola para o Gilberto. Gilberto finaliza! Girou para cima do Fabinho e bateu de pé esquerdo o Gilberto. Um chute de fora quase que surpreendendo. O Marcelo Lomba, para a sorte do Bahia, azar do Inter. A bola subiu demais. Você está revendo o lance aí. Chute de surpresa do Gilberto. Vamos ver o que o goleador do Inter está falando. Depois na TV ele vai se vergonhar de errar. Nós temos tanta chance, nós jogadores, para fazer gol. Nós tentamos fazer gol. E chega o juiz e estraga sempre. O campeonato brasileiro... E protesto do centroavante do Inter. Autorizado D'Alessandro. Ele bate direto. Marcelo Lomba! Um tapinha na bola para tirar do gol. O D'Alessandro tentou o gol direto. Olha a câmera de trás do gol do Marcelo Lomba. O tapinha salvador do goleiro do Bahia. Olha lá. Olha a chegada do Lulinha, Muriel. Jogou de pivô, Júnior. Arrumou para o Lulinha, que finalizou pela segunda vez no jogo. Muriel foi bem. Um trabalho que o Tinga também sabe fazer, essa saída de jogo, né, o Marco? D'Alessandro, cruzamento para a área do Bahia. Gilberto apareceu por ali. Quarta finalização do Gilberto no jogo. Ele é o cara que mais finalizou na partida. Olha o cruzamento. O Gilberto apareceu na marca do pênalti de cabeça. Ele tem 1,78. Errou o alvo, Gilberto. No Engenhão, o Brandão foi expulso. Ele marcou um dos gols do Grêmio. Olha a finalização do Nicão. Levando o perigo. Nona finalização do Bahia no jogo contra 10 do Inter. Jogo equilibrado nesse sentido. Olha o Nicão, pé esquerdo antes do Ney. Ele bateu. O Muriel ficou olhando e tirou com os olhos. Rezando para que a bola não fosse no gol. Autorizado. O Ney. Pode ser o do Alessandro? É o do Alessandro. No pé esquerdo. Na trave. Da Alessandro é trave em Porto Alegre. Muita gente na frente do goleiro. O argentino meteu o pé esquerdo na bola. Você está revendo aí. A bola passou do Marcelo Lomba. Encontrou o poste do Bahia. A bola bateu na trave. O Bahia tem 9. O Inter vence o jogo por 1 a 0. Gol de Gilberto logo aos 8 minutos. A primeira etapa. O Inter ganhou o lance com o Oscar para o Leandro Damião. Cobertura certinha do Jussane para atirar. O Damião fica se lamentando. O Jussane tirou o pão da boca do artilheiro do Inter. Só que é o papel do zagueiro. Você está revendo o lance. O Oscar ganhou a jogada. Jussane na cobertura. O Marcelo Lomba não estava nem aí mais para o lance, né? E o Damião ficou se lamentando. O Bahia insiste. Mas não há tempo para mais nada. Encerra o jogo. Árbitro Paulo César Oliveira. Fim de papo em Porto Alegre. Vitória do Inter. Internacional. Um gol de Gilberto aos 8 minutos. O primeiro tempo. Zero para o Bahia. Termina assim a 35ª rodada para gaúchos e baianos. Neste Campeonato Brasileiro de 2011.